O que é isso, menina? Anitta não quis tomar o café? Ela nem abriu a porta do quarto, seu Rudy. Achei tão esquisito. Não faz drama, não faz o que me deixa nervoso. Pode deixar. Eu levo o café pra ela. Deixa comigo, deixa comigo. Desce, menina. Isso. Isso, vai. Anitta, não insista, eu não quero tomar café. Não. Anitta, não é Rita, não sou eu. Abre, Rudy. Abre, filha. Pronto. Isso sim, assim que se faz. Nada como uma boa noite de sono pra se colocar as coisas todas nos seus devidos lugares, não é verdade? Olha o seu café. Eu sabia que você caía em si, eu sabia. Eu conheço a mulher com quem eu estou casado, claro que eu conheço. Imagina se você ia me julgar sem me ouvir. Pelo amor de Deus, vamos conversar com gente civilizada, longe dos ouvidos dos empregados. Você não acha? O que é? Não vai sentar? Eu sirvo o café pra você. Você quer? Eu sirvo. Eu só quero que você tome uma resolução. É só isso que eu quero, Rudy. Ou você sai dessa casa, ou saio eu. Eu acho que isso aqui dá pra você se virar por alguns dias, tá? Dá pra você se instalar numa pensão. Não, não, que pensão, que pensão? Quando eu cheguei aqui ontem à noite, eu falei que eu ia cair no mundo, e é isso que eu vou fazer. Nova esperança pra mim acabou, Madalena. Olha aqui, você não pode nem pensar em fazer isso, tá? Você tem um trabalho, uma missão pra realizar na igreja. Ô, Maneco, essa hora, Maneco, os fiéis da igreja de São Francisco tão sonhando pra ver teus afrescos, até o freixicão. Apoca. Ó o exagero, hein, Pedra? Não, você não vai decepcionar tanta gente por causa de uma besteira. O que besteira, Madalena? A minha dignidade foi jogada no lixo. O que é que há? Dignidade? Me fala uma coisa, como é que vai ficar a sua dignidade se você deixar de cumprir um compromisso que você assumiu? Eu não tô dizendo compromisso com o doutor X, com os fiéis, com ninguém, tá? Digo um compromisso que você assumiu com você mesmo de dar o melhor de si pra transformar aquela igrejinha numa obra de arte digna do seu padroeiro. Hein? Vai trair esse compromisso? Vai? Hein? Vai desistir de tudo? Agora, ô, Maneco, vem, Pedra. Como é que é mesmo aquela frase do Quixote que você me dizia, meu filho, toda vez que eu fraquejava, que eu ameaçava desistir? Como é que é? Fala aí. Um homem pode fraquejar dez mil vezes. Não, um homem pode ser derrotado dez mil vezes, mas... Mas, mas... Mais, fala, Maneco, mais, fala. Um homem pode ser derrotado dez mil vezes, mas... Mas... Dez mil vezes. Deve levantar-se e voltar a lutar. Hein? Tuxê! Você não vai me decepcionar, avó. Já tem moral pra isso? Não. Muito bem. Assim que eu gosto de ver. Vou expirar o caminho pra ver se você pode sair pelos fundos sem ser visto. Pronto, prometi e cumpri. Torta de ameixa pro café da manhã dos meus anjinhos. Oba! Oi, que bom! Torta de ameixa. Que delícia, cara. Ai, eu quero comer. Triste da manhã. Um momento, criança, vocês não vão querer comer antes da dona Madalena chegar. Pode deixar que eu chamo ela. Vai, vai. Madalena! O que você tá fazendo aqui? Nada não, amiga. Cadê a Madalena? Fala abaixo, pelo amor de Deus. Não, encosta em mim, forasteiro. Socorro! Polícia! 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 O que você está fazendo aqui? A Madalena!